As lutas vêm me fazer parar Mas Jesus do meu lado está É difícil manter o caminho Mas confiando nele sei que vou vencer Sei que vou vencer As noites inteiras a chorar Mas a presença dele sempre vem me abraçar Levando embora Todas as angústias Com seu doce amor Jesus Jesus O meu melhor amigo O meu melhor abrigo Fiel Eu nele Vou confiar Vou descansar Vou adorar Jesus Ele é 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 Jesus O que é isso?